E a nova Kawasaki Eliminator 500, que traz toda essa mecânica, que também vai ser lançada na Z500, na Ninja 500. Então é uma moto super atual e eu estou curtindo muito, estou levando nos meus cursos de pilotagem, a gente tem puxado aluno com ela, tem colocado para experimentação. E ela é surpreendente primeiro pela ciclística dela. É muito leve, você tem uma postura diferente até da Vulcan 650, com a pedaleira mais recuada, como se fosse aqui uma naked. Então você tem a habilidade nela, essa maniabilidade de manobras, muito fácil, muito equilibrada. O pneu traseiro é um 150, com aro 16, o pneu dianteiro é um 130, com aro 18. Então contribui também para a aderência que eu tenho na moto. Mesmo não sendo a praia dela, andando em testes aqui no autódromo, você consegue curtir essa parte esportiva num visual bem diferenciado. Vai de uma custom aqui. E o motor, para mim, que é a grande sacada, aliás, antes de sentar nela e falar do motor, vale a atenção, olha o quanto ela é baixa. Para quem tem esse problema de ter uma falta de confiança por não alcançar, não se sustentar bastante, olha isso daqui. No meu caso, até sobra a perna, mas ela passa essa confiança. Muita gente que sobe aqui, minha esposa pegou, falou, nossa. Mas para mim, o grande coração dela está na nova mecânica. Esse motor, a gente já está falando em mais 50 cavalos, 51 cavalos, que dá um torque legal, já quase 4,5 kg de torque. Então, ela sai explosiva, só que é até diferente, comparando de novo com a Vulcan 650, que muita gente tem como referência. E ela tem essa explosão, só que a Vulcan terminaria o motor enquanto ela está afimando e abrindo, dando uma vida útil muito grande. A gente está falando torque aqui, 4,3 a 7.500 RPM e 51 cavalos a 10.000 RPM. Então, mostra que o motor é elástico. Isso transforma a pilotagem dela em uma tocada maravilhosa. Você tem a moto solta, você tem uma moto forte ao mesmo tempo e também muito leve. Então, vamos fazer mais um rolezinho aqui com ela. Isso é muito bacana. Freia bem, curva bem. Ela empolga em qualquer utilização, principalmente em uma urbana, porque ela é estreita, ela é leve de pilotar. E o visual, cara, eu adorei. Aqui, toda a parte de refrigeração líquida, mostrando nessa pegada dela. A capacidade de frenagem, a roda está bonita, a motinho aqui, casou muito bem. Olha o que freia, né? Tem uma moto que a gente curte já desde o começo. Cara, a Eliminator é muito prazerosa na pilotagem. Ela é muito leve, como eu tinha falado. Ela freia muito bem. Você curte muito mais uma performance de uma naked do que uma custom. Com o estilo custom, com essa facilidade de pôr o pé no chão. É uma categoria, cara, que ela praticamente reina um pouco sozinha aqui e entrega bastante. Entrega mesmo. Acho que isso fica, será que ela é tudo isso? Vai dar uma volta. Peça um test drive pra você ver. Surpreende no motor, surpreende no freio, surpreende na agilidade. E aí, o visual, cada um tem seu gosto. Mas, cara, não é o estilo que eu prefiro, mas eu achei essa moto linda.